Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Pessoal, eu tô aqui em Goiânia. Eu vim aqui resolver algumas coisas aqui e tô indo embora hoje mesmo, tô aqui desde terça-feira. Mais uma vez, eu queria deixar um abraço pra todos os goianos que me acompanham aí nas redes sociais e falar pra vocês que eu adoro Goiânia. E uma das coisas que mais me chama atenção aqui em Goiânia é o atendimento. O pessoal que atende a gente muito bem. Mas é qualquer lugar que você vai. Tanto numa loja, tanto numa lanchonete. Aqui eu tomo uma lanchonete aqui, ó. Ficou agora a pouco com essa lanchonete aqui, ó. Fui aqui, ó. Ou, eu fico assim... Não vou dizer pra vocês que aí em Minas a gente é maltratado, não. É o contrário. A gente é bem tratado também. Mas aqui em Goiânia é diferente. Eu acho que as pessoas tinham que vir pra cá, pra Goiânia pra aprender a atender pessoas. Não sei. Essa é a minha visão. Talvez outra pessoa pode ver esse vídeo aqui. Ih, eu fui em Goiânia uma vez. Fui maltratado aí. Mas eu já vim em Goiânia três vezes. Que a gente tem uns parentes aqui. Eu já vim em Goiânia três vezes. E as três vezes que eu vim aqui, eu fiquei encantado com Goiânia. Fiquei encantado. Ó, eu tô aqui, ó. Tô aqui na rua aqui. Eu tô esperando resolver um negócio aqui do meu concunhado aqui. Eu tô aqui na rua. Já passou aqui várias pessoas. E também já passou aqui umas cinco pessoas que falou bom dia pra mim. Nunca me viu na vida. Bom dia. Falei, bom dia. É um povo educado. É um povo prestativo. É um povo que... Ó, vocês viram, viu? Falando aqui bom dia pro meu sogro. Vocês viram? Então, ó. É um povo educado. É um povo que atende bem a gente. É um povo prestativo. Parabéns pros Goiânia. Parabéns. Viu? Muito... Toda vez que eu venho aqui, eu fico encantado com Goiânia. Vocês estão de parabéns. Meus queridos amigos. Se tiver aí algum seguidor meu aqui das redes sociais de Goiânia. Parabéns. Vocês são nota mil. Viu? Ano de abraço.